Olá a todos vocês, eu falo aqui do interior de São Paulo, da cidade de São José do Rio Preto. Meu nome é Catiússia, eu sou professora de língua portuguesa e atuo no município como formadora de professores. Ao longo do tempo eu me especializei no gênero poético e notei que havia um espaço editorial em livros que tentassem tornar esse gênero mais próximo daqueles interessados de todos os níveis. Então mesmo entre os professores eu notei que havia um certo bloqueio no trabalho desse gênero com as crianças ou com os adolescentes, muitas vezes em função da própria formação deste professor, essa formação inicial, que não tinha dado possibilidades, instrumentalização teórica e tantos outros recursos necessários para o corpo a corpo com o texto poético. Então eu comecei a ministrar cursos, oficinas, tratando, aproximando as pessoas do gênero poético e notei que ali havia um espaço. Durante a pandemia eu tive tempo de me debruçar e trazer esse saber que eu tinha construído ali com muitos colegas para um livro e foi conversando com a Jéssica Iancoski, da editora Toma aí um Poema, que surgiu a possibilidade de publicação. Este livro, então, nasceu e veio a público no final de 2022. Nesse livro, então, eu dialogo com os leitores de uma forma muito facilitada. Eu fiz questão que todos pudessem ter acesso a esse conhecimento. Então poderiam ser professores em formação inicial, poderiam ser adolescentes mesmo, mesmo interessados nesse gênero, poderiam ser poetas que quisessem pensar sobre o seu próprio trabalho à luz de outros poetas e de projetos já conhecidos, poderiam ser pessoas em geral interessadas, que quisessem ter mais elementos para ler e discutir esse gênero com amigos, com pessoas que também escrevessem. Então é um livro bastante democrático, ele é aberto, ele não utiliza nenhuma linguagem especial ou acadêmica, mas sim, ele se vale dos conceitos acumulados pela sociedade humana. Eu fiz aí um recorte, trabalhei um pouco na simplificação dessa mensagem, mas não na simplificação dos conceitos, para que as pessoas pudessem acessar esse pensamento que às vezes está distribuído em diversos livros e que um leitor comum pode não ter tido acesso. Então eu fiz um exercício aqui de trazer nos vários capítulos reflexões sobre a forma, sobre o conteúdo. Então eu vou dar aqui para vocês o nome dos capítulos para que vocês já saibam mais ou menos o percurso que foi escolhido na escrita deste livro. Então o primeiro capítulo se chama Poesia como Exercício do Olhar, exatamente como o título, né? O título é Ver como Criança, a Poesia como Exercício do Olhar. O capítulo 2 fala em Ver Profundamente. Ver profundamente é algo essencial à poesia. A superficialidade não interessa à escrita poética. Seja na forma, seja no conteúdo, a gente consegue divisar a profundidade daquele poeta. O terceiro capítulo trata de ver contradições. No mundo em que a gente tenta tirar sempre uma síntese, o poema nem sempre faz isso. Ele lida com a tese e também com a antítese. Tão necessárias à nossa vida, né? E tão parte dela também. Então, neste capítulo eu falo das contradições inerentes a qualquer processo humano e que a poesia acaba por deslindar, descortinar aí na nossa frente. No quarto capítulo, eu falo sobre ver com olhos limpos, né? Esse conceito dos olhos limpos remonta ao título do livro também, que é a criança. De alguma forma, o poeta precisa se libertar de aspectos preconcebidos, de preconceitos e limpar esse olhar para que ele possa ver além daquilo que já está posto. Então, o exercício de ver com olhos limpos é um exercício de desconstrução, no caso do adulto, né? E é um exercício de tentar chegar a uma certa essência das coisas que estão aí envoltas em tantos interesses, né? Na sociedade, em tantos discursos, em tantos aspectos que já se sobrepõem aos objetos. Depois, eu trato de ver como experimento. E aqui tem mais uma ambiguidade, porque o ver do poeta é um ver que experimenta, né? E que é também uma experimentação. É um experimentar a vida por meio de sensações e de um olhar bastante arguto, mas é também uma experimentação com a linguagem, com as formas de dizer as coisas. Então, a experimentação científica, em outro nível, ela se dá também no campo da poesia. Depois, eu trago o ver brincante, né? No capítulo 6. Aqui, os aspectos lúdicos, né? Que fazem parte da condição humana. O homem é um bicho lúdico. Ele brinca, ele brinca com a bola, ele brinca com as palavras, ele brinca de sentir coisas que não são dele, por exemplo, no cinema, na literatura, na arte. Ele brinca de imaginar mundos possíveis, ele brinca de imaginar apocalipses e renascimentos. Então, o aspecto lúdico é inerente à condição humana e a poesia é uma das formas de expressão que mais dão vazão a esse aspecto lúdico que é inerente ao ser humano. Depois, eu trato de ver por dentro, né? Aqui é um jogo de palavras porque o poema, ele precisa ser visto por dentro, por fora, pelo meio, de cima, de baixo. E a gente, quando se aprofunda no sentido das coisas, na semântica das palavras, a gente pode descobrir que existe uma semente que dá origem a outros frutos e que vai desaguar em outros sentidos e fazer, assim, uma espécie de desenvolvimento, de transformação, de metamorfose ali a olhos vistos. Então, a gente parte de um sentido X e acaba chegando em muitos outros. E, por fim, eu termino com ver constelações, que é essa referência a como os textos se referem, eles se interpenetram nas intertextualidades, nas referências todas, principalmente na arte pós-moderna, no mundo contemporâneo. Então, eu tenho aí um resumo do livro para vocês. Espero que vocês gostem. Vocês podem encontrar esse livro no site da Tomaí um Poema e falar também diretamente comigo. A gente pode bater um papo a respeito disso. É isso, pessoal. Eu estou à disposição de vocês. Eu agradeço a minha amiga Heloísa Aragão que me deu esse espaço. Peço que vocês deem like nesse vídeo que vai ajudar muito na divulgação. Assinem o canal e estejam em contato conosco para falar de leitura, para falar de literatura, para falar de coisas que tanto interessam a esse nosso país maravilhoso e que precisa muito desse desenvolvimento cultural, dessa energia para a gente se desenvolver enquanto sociedade e enquanto também seres humanos. Tá bom? E aí e aí Obrigado.